Como se tornar um radioamador? Para começar, é importante esclarecer que um radioamador é uma pessoa habilitada a operar o serviço de radioamador e não se refere ao equipamento em si. O equipamento pode ser um rádio, transeptor, receptor, transmissor ou qualquer outro dispositivo de comunicação. O serviço de radioamador é uma modalidade de radiocomunicação voltada para o treinamento pessoal, a intercomunicação e pesquisas técnicas. Ele é conduzido por amadores devidamente autorizados que têm interesse na tecnologia de rádio, sem buscar ganhos financeiros ou comerciais, incluindo o uso de estações espaciais em satélites da Terra. A regulamentação do serviço de radioamador está prevista na Resolução N, graus 449, de 17 de novembro de 2006, e é essencial que todos os interessados em se tornar radioamadores estudem esse regulamento. O documento que oficializa alguém como radioamador é o Certificado de Operador de Estação de Radioamador, COER, concedido a pessoas naturais que demonstrem habilidades operacionais e técnicas para operar uma estação de radioamador. O COER permite ao titular operar uma estação de radioamador e participar do serviço de radioamador. É um documento pessoal e intransferível, seguindo o modelo estabelecido pelas normas. Quem pode obter o COER? O COER pode ser obtido pelas seguintes categorias de pessoas. Brasileiros com mais de 10 anos de idade, menores de idade, requerem autorização de pais ou tutores legais. Portugueses que tenham obtido reconhecimento de igualdade de direitos e deveres com os brasileiros. Radioamadores estrangeiros, de acordo com acordos de reciprocidade. Radioamadores funcionários de organismos internacionais em que o governo brasileiro participe, desde que estejam prestando serviço no Brasil. Para obter o COER, é necessário passar em testes de avaliação que verificam as habilidades operacionais e técnicas necessárias para operar uma estação de radioamador. Cada classe tem critérios específicos e requer aprovação em exames apropriados. Como fazer o exame para obter o COER? Os exames podem ser realizados diretamente na Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, do seu estado ou em locais designados para aplicação das provas. Você pode obter mais informações sobre as datas e procedimentos de inscrição no site da Anatel. As provas em si são gratuitas, mas a Anatel autorizou a Liga dos Amadores Brasileiros de Rádio Emissão, Labre, a cobrar uma taxa de R$ 13,42, valor máximo, para cobrir custos administrativos relacionados à realização dos exames. Se você não for aprovado em alguma das provas, terá a oportunidade de tentar novamente em uma próxima ocasião, somente nas matérias em que não obteve sucesso. Depois de obter o COER Uma vez que você tenha obtido o Certificado de Operador de Estação de Rádio Amador, COER, será necessário registrar o seu serviço e solicitar um prefixo de estação, como o PP5CIT. Esse processo pode ser realizado online, mas você também precisará enviar um formulário impresso para a Anatel. Requisitos para cada classe de Rádio Amador As categorias de Rádio Amador, classe C, B e A, têm requisitos específicos, como idade e aprovação em diferentes exames. É importante lembrar que a classe C é a mais acessível, e as classes B e A têm critérios mais rigorosos. Verifique os requisitos específicos de cada classe para garantir que você atende a todos os critérios. Custos associados ao serviço de Rádio Amador Há custos associados à habilitação e operação de um serviço de Rádio Amador. Os valores das taxas podem variar ao longo do tempo, mas em janeiro de 2011, os valores praticados eram os seguintes. COER, Certificado de Operador de Estação de Rádio Amador R$ 12,07, com validade indeterminada é cobrado apenas em caso de alteração de classe do Rádio Amador. D. Preço público pelo direito de exploração de serviços de telecomunicações e pelo direito de exploração de satélite R$ 20,00, pago uma vez na emissão da primeira licença de estação. D. Preço público pelo direito de uso de radiofrequências R$ 20,00, pago uma vez a cada 10 anos ou em caso de alteração de classe. D. T. F. E. Taxa de fiscalização de instalação R$ 33,52, estação fixa, e R$ 26,83, estação móvel, devida na emissão da licença de estação. D. T. F. E. Taxa de fiscalização R$ 15,08, estação fixa, e R$ 12,08, estação móvel, anual e válida até 31 de dezembro de cada ano, com pagamento até 31 de março. D. T. Para obter informações atualizadas sobre as taxas e procedimentos, entre em contato com a coordenação de radioscotismo da sua região, a Labra ou um clube de radioamadores local. D. Tornar-se um radioamador é um passo significativo, e é fundamental cumprir todos os requisitos legais e regulamentações para operar de forma responsável e segura dentro do serviço de radioamador. D. Mantenha-se atualizado sobre as regulamentações em vigor e desfrute da sua jornada na radiocomunicação amadora. D. Tornar-se um radioamador.